Boa tarde galera, quem tá falando com vocês aqui é o Hélio Ferreira e eu vou fazer uma missão hoje da missão de caçadora de ovni, é a última missão, é fuga voadora e vou mostrar pra vocês como é que faz ela e pegar quatro estrelas galera, vamos lá, partida rápida e nessa cabecinha de Hélio aqui ó aí ela possui um, uma, duas, três, quatro, cinco, possui cinco missões, ladrão de ovni, fuga voadora use um jetpack para voar pelos canos e plantar uma bomba o mais rápido possível mate agentes para ganhar tempo adicional, aí se liga na descrição aí galera e faça tudo direitinho, vamos lá aí galera, vou indicar pra vocês aqui galera, é vocês colocam bastante aqui de saúde e também galera, é vou mostrar as armas que vocês usarem galera, você não se esqueça de equipar essa daqui galera, essa arma de raios nível 3 galera, essa é a melhor que tem e outra qualquer do seu gosto pra matar os caras antes de entrar pelo cano, então vamos lá fuga voadora tem que ser rápido galera, e pegar os tempos, tem que matar os caras lá na, quando você estiver entrando nos canos tem que matar pra pegar tempo, senão você não consegue tem que ser rápido é bom ver você também Pronto galera, agora tem que entrar pelo cano galera, olha, e atirar em todo mundo Espera aí galera, vou comprar uns kits de conserto aqui galera, porque os caras vão atirar Os caras vão atirar na jetpack e vai me afetar Então pronto, vamos Olha aí galera, tem que matar, tem que matar esses caras pra você ganhar muito tempo galera Aí galera, tem que matar eles todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora que está zerando. Olha aí, galera. Consegui fazer quatro estrelas fácil. É como eu falei com vocês. Vocês usam lá aquela arma de raio nível 3. Então, fiz quatro estrelas, galera. Como vocês estão vendo aí. E valeu, galera. Espero ter ajudado. E tchau.